Acesso de volta, as dicas estão bombando na região, opções não faltam. Então você aí de casa, prepare papel e caneta e monte seu roteiro com acesso. Olha só que ótima opção para as crianças. Elas podem virar pilotos de verdade em um shopping de Sorocaba. Todos podem dirigir carrinhos elétricos motorizados em uma pista gigante inflável. É preciso autorização dos pais ou responsáveis, mas todo mundo pode ficar tranquilo, já que monitores garantem a segurança. O shopping fica na Avenida Itavuvu, 3373, no Jardim Santa Cecília. Em outro shopping, a programação é esportiva, em comemoração ao Dia do Esportista. A ideia é estimular a prática de atividades físicas no dia a dia, como pular corda, acrobacias de solo, alongamento, entre outros específicos para o público infantil. Podem participar crianças de 5 a 12 anos. O horário é das 4 da tarde às 7 da noite. O endereço é Avenida Afonso Vergueiro, 823, no centro de Sorocaba. Em Tatuí, até o dia 28, os moradores podem conferir uma exposição que exibe a passagem entre os tradicionais e atuais carnavais populares na cidade. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 5 da tarde. Aos sábados, das 9 da manhã à 1 da tarde. O endereço é Avenida Coronel Firmo Vieira de Camargo, 135 no centro. E as dicas não param por aí. Você que é fã de um filminho, agora a gente passa as estreias nos cinemas. E é claro, quem quer ficar em casa, mais confortável, no sofá, o que passa aqui na telinha do SBT. Uma das estreias é o filme Sniper Americano. Dirigido por Clint Eastwood, é uma adaptação do livro American Sniper, que conta a história real de Chris Kyle, personagem vivido por Bradley Cooper, atirador de elite das forças especiais da marinha americana. O filme não é recomendado para menores de 16 anos. Um santo vizinho conta a história de Maggie, que acaba de se divorciar. Ela e o filho de 12 anos se mudam. Um vizinho, Saint Vincent, se aproxima deles e se oferece para cuidar do menino. Uma grande amizade nasce entre eles. Aqui na tela do SBT, às 10 e 15 da noite, o Cine Família exibe Idas e Vindas do Amor. Um elenco cheio de estrelas, como Julia Roberts, Anne Hathaway, Ashton Kutcher, Jamie Foxx, entre outros. Conta que no Dia dos Namorados, várias histórias se cruzam. O filme mostra diferentes possibilidades de amar, com muito bom humor e surpresas. Um pouquinho mais tarde, à meia-noite e 45, passa o clássico Batman, o retorno de 1992, dirigido por Tim Burton. Um milionário tenta transformar o pinguim em prefeito de Gotham. Como se isso não bastasse, surge a mulher gato, que apesar de ser linda e sedutora, também tem dupla personalidade. Ambos se tornam verdadeiros pesadelos para Batman. Agora o Acesso fala com você, que é fã de esportes radicais. Em Boituva, fica um dos maiores centros de paraquedismo do país. Um pessoal se reuniu durante todo um fim de semana, só os profissionais, para tentar quebrar um recorde sul-americano. A tentativa era de formar um diamante no céu. Confira! A reunião é fundamental para acertar os detalhes do saldo. Entre as dezenas de paraquedistas, Olavo Faleiros, com experiência de 26 anos. O esporte é um hobby para o tabelião que mora na capital. Mas participar da quebra de um recorde é especial. Esse grupo se juntou já algumas vezes, algumas 12, 13 vezes, na tentativa de bater vários tipos de recordes, sul-americanos, brasileiros. E a gente vem fazendo isso há um bom tempo. Nomes conceituados de atletas do Brasil, Argentina e do Uruguai participaram da formação do diamante humano. Após 13 mil saltos, o argentino Guilherme Gorg explica que tudo é planejado com muita cautela para evitar possíveis erros. A maior dificuldade é dar todas as coisas que tem que dar certo, dar certo. Tipo, já na hora da saída do avião, já na porta do avião, a gente já se posicionar do jeito certo. Sair do avião, tentar voar até seu quadrante no ar, identificar as pessoas que estão voando junto com a gente. E depois entrar na formação, tomar gripes na formação e manter a formação voando para dar tempo para as outras pessoas que ainda não chegaram, dar tempo para elas para chegar. A emoção foi gravada por vários deles. Neste ângulo, os paraquedistas aguardam o momento exato para o salto. Entre as nuvens, dezenas de pontos pretos que, aos poucos, se juntam. Conforme o grupo perde altura, o branco dá lugar à imensidão verde. Vale o esforço, mas fica mesmo só na tentativa. O recorde não foi quebrado, pelo menos desta vez. Independentemente de atingir o objetivo ou não, saltar é sempre uma experiência única. Frase de quem vive nas alturas. Sinceramente, é uma experiência que se eu ficar aqui tentando relatar, não vou conseguir passar a emoção. Porque a emoção de você voar em queda livre é ímpar. Tem que, realmente, se você tiver oportunidade de experimentar, uma vez só na vida, vale a pena. A ideia de ter um objetivo para fazer no ar e a gente conseguir, não tem preço, realmente. Isso aí, pessoal. Sucesso para vocês, que vocês continuem quebrando muitos recordes. O acesso deste sábado fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. É claro, nós encerramos com o nosso vídeo da semana. Aproveite o sabadão e domingo, segunda-feira está aí. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho